Opa, está estudando para o concurso TJ São Paulo e está desesperado com o raciocínio lógico, não consegue aprender de jeito nenhum? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar um guia prático para aprender diagramas lógicos para o TJ São Paulo. E você é sincero, diagrama lógico sempre cai. Se você não sabe o que é diagrama lógico, você vai aprender agora. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai receber a notificação para ver e assistir conteúdos como esse. Também baixe o material da aula em algum lugar aqui, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail que só quem está na lista VIP tem acesso. Mas Renato, eu já estou quase desistindo de aprender. Será que isso daí é muito bom? Será que é verdade isso que você está falando? Gente, eu te entendo. Eu também ia ficar com o pé atrás. Mas olha o caso aqui da Jéssica. Deixa eu mostrar para vocês o caso da Jéssica aqui, nossa aluna. Deixa eu pegar a caneta também, né? E aí esquecendo a caneta. Olha aí. Sempre tive muita dificuldade em RLM. E fiz diversos cursinhos renomados no mercado. Até que conheci o método MPP. No início eu fiquei receosa e não acreditei tanto na ideia de que era tão bom assim. De repente você está com esse pensamento, né? Mas resolvi tentar, após ver uma aula demonstrativa. Isso daqui já é uma aula demonstrativa, mas vem comigo até o final que eu te mostro mais. Dos professores. Para minha surpresa e alegria, as aulas não só são super didáticas para assistir, mas também a leveza dos professores em explicar a matéria é surpreendente. Nada de enrolações nem mil fórmulas para gravar. Aqui é direto ao ponto. Parabéns aos professores. Recomendo muito. Com certeza seu investimento valerá a pena. Jéssica Sangarne. Jéssica, muito obrigado aí. E eu fico muito feliz que você, mesmo com medo aí, será que é muito bom? Fez e não se arrependeu. E eu tenho certeza que o próximo será você. Então vamos lá. Vamos começar. Aí está, ó. Minhas redes sociais. Prof.renatoliveira. Está aí, troca o like, siga de volta. Marcão, marcão MPP. E sim, bora começar. Primeira coisa. Vamos começar essa aula teórica aqui para o TJ de São Paulo, tá? Que são diagramas lógicos. Galera, lá no teu edital, provavelmente, vários editais, você está vendo aqui, não é para o TJ de São Paulo, assiste essa aula, vale para você. Diagramas lógicos é algo que está presente em quase todos os editais, tá bom? E o que são os diagramas lógicos? É a parte de lógica de argumentação por diagramas, que nós chamamos. Sempre, de cara, você tem que saber representar o todo, o algum e o nenhum, porque sempre vai aparecer todo, algum e nenhum. São as chamadas proposições categóricas. Mas, Renato, como é que eu vou identificar que o problema é disso, que eu tenho que usar isso? Esse é o meu problema, gente. Vamos entender uma coisa? Primeiro, na vida, a gente aprendeu a engatinhar, depois andar, depois correr. Não adianta nada você já, no início, querer correr. Vai se machucar. Então, segue o que o Titi vai falar aqui. Segue, vem comigo até o final que tu não vai se arrepender. E no final eu tenho uma grande surpresinha para você, eu tenho uma surpresa, eu tenho um convite para você no final. Então, se liga, vem comigo. Primeira coisa é aprender a engatear. Engatear o quê? É você saber que existem as três proposições categóricas, que são todo, algum e nenhum. E elas geram diagramas. E aprender a gerar esses diagramas. Estou engateando. Aí eu vou andar. Eu vou pegar uma questão e vou identificar que eu tenho que usar isso. E aí eu vou correr. Eu vou resolver as questões com o método MPP. Entenderam? Esse é o processo. Se você pular o método, vai errar. Por isso que nós usamos essa frase. Apenas siga o método que a gente fala. Então, vamos lá. Agora que ficou claro. Galera, você tem como representar o todo ou algum e nenhum através de diagramas. O todo. É só você lembrar isso aqui. Para você representar muita gente, tem dificuldade para montar o diagrama do todo. Isso daqui é a coisa mais importante. O todo. Você deve lembrar o quê? O primeiro dentro do segundo. Porque você tem dois conjuntos. Pode até ter mais, mas geralmente tem dois. Quando eu falo todo Vascaína é feliz, você vai falar Isso é fácil, gente. Eu sou feliz. Então, vamos lá. Você tem o primeiro conjunto, que é dos vascaínos. E tem o segundo, que é o de quem é feliz. Repara. Primeiro conjunto e segundo. Quando você vai armar o diagrama do todo, você deve lembrar disso. Que o primeiro dentro do segundo. Repete. O primeiro dentro do segundo. Então, você vai fazer o primeiro conjunto, que é o dos vascaínos. E ele deve ficar dentro do segundo. Que é quem está feliz. Ou seja, todo o vascaíno é feliz. Como é que fica? O primeiro dentro do segundo. Vascaíno dentro de feliz. Vê se não aconteceu. Todo o vascaíno é feliz. Aconteceu ou não aconteceu? Todo o vascaíno é feliz. Então, essa é a representação do todo. Ok, ok. Essa é a representação do todo. Todo o vascaíno é feliz. O primeiro dentro do segundo. Ok? Agora, o algum, galera. O algum representa a interseção. O algum representa a interseção. Pega só um pouco. O algum representa quem? A interseção. E você sempre vai ter dois conjuntos, no mínimo, né? Realmente vem com dois. Algum vascaíno é feliz. Primeiro é vascaíno. E o segundo conjunto é feliz. Você tem dois conjuntos. O algum é a interseção. Então, vai ficar como? Algum vascaíno é feliz. Vai pegar só um pouquinho, ó. Aqui na interseção, ó. Vê se não aconteceu. Algum vascaíno é feliz. Sim ou não? Armei meu diagrama. Tranquilo? Esse é o diagrama do algum. Aprendeu? Vamos aprender a montar. Estamos engateando. Agora, o nenhum tem que ficar um distante do outro, tá? Então, o nenhum... Deixa eu botar aqui o nenhum. O primeiro, vou botar o primeiro, longe do segundo, tá? Sempre fica o primeiro conjunto, longe do segundo conjunto, ok? O primeiro conjunto, longe do segundo conjunto. Sempre, sempre, sempre. O primeiro conjunto, longe do segundo. Então, quando eu falo, primeiro conjunto é quem? Vascaíno. Segundo é feliz. Quando eu falo, nenhum vascaíno é feliz, o primeiro conjunto tem que ficar longe do segundo. Então, ó. Nenhum vascaíno é feliz. Vascaíno, longe de quem é feliz. Se liga. Nenhum vascaíno é feliz. Aconteceu. Nenhum vascaíno é feliz. Não pode encostar. Choribola? Então, aprendeu a montar o diagrama. Aprendeu a engatear. Agora, vamos aprender a andar e, consequentemente, vamos correr, quer resolver. Choribola? Então, vamos lá. Só recapitulando. Isso vale ouro, hein? Todo primeiro dentro do segundo. Alguma interseção. Nenhum. O primeiro, longe do segundo. Mas, relato, eu sou aluno do curso. Você está mostrando isso. Gente, pelo amor de Deus, tira esse pensamento ruim, esse pensamento sombrio da tua mente. Se você é realmente aluno do curso e assiste as aulas, você sabe que isso daqui é o início de tudo. No curso é muito mais aprofundado da nem para comparar, tá? E outra coisa. Nós temos que pensar em ajudar o próximo. Quanto mais eu acredito fielmente. E falo, eu não falo isso da boca da porta para fora. Tanto que todo dia tem conteúdo. É difícil você achar um canal de matemática para o concurso com mais conteúdos do que nós. Semanais. Diário, no mínimo, um. Então, tem dia que tem três, quatro. Então, vamos lá. E assim, eu não procurei porque eu não estou nem aí para procurar. Eu estou preocupado com o que eu vou fazer. E dar o melhor para você. Não estou preocupado. Eu sempre falo. É a concorrência. O meu maior concorrente sou eu. Porque eu perco e ganho para mim mesmo. Então, eu me preocupo e sempre sei melhor do que eu fui ontem. Então, é isso. O meu lema é esse. Tá? Então, cara, a quantidade de conteúdo. Eu acredito fielmente. Quanto mais pessoas, cara, tiverem acesso ao método MPP, pô, o mundo vai ser melhor. Porque eu vou ter mais pessoas felizes. Pessoas que estavam sofrendo com a matemática. Não conseguem aprender. Vão conseguir aprender com raciocínio lógico. Então, vamos levar isso. Vamos propagar isso. Vamos criar uma comunidade muito grande. É a família MPP. Show? Simbora. Vamos lá? Posso apagar aí? Posso apagar? Simbora. Agora, vamos aprender a andar. Vamos lá? Aprendendo a andar. Simbora. Galera, aprendemos aí de agatinhar. Que é montar o diagrama. Tá legal? O primeiro passo é montar. Calma aí. Vou trocar a pilha. Senão vai acabar o som e você não vai me ouvir. Eu vou ficar por alguns segundos. Mudo. Mas você vai me ouvir que eu vou voltar já já. Tem que trocar a pilha aqui. Tô trocando a pilha, hein? Não fui embora, hein? Voltei, viu? Nem demorou. Voltei. Simbora lá. Voltei, nem demorou. Então, vamos lá. Agora, vamos aprender a andar. Galera, pra aprender a andar, é o quê? É identificar o que o problema quer. Como você sabe que você tem que montar o diagrama? Escuta o que eu vou te falar. Se você quiser anotar, dar pausa e você tem esse poder. Pessoal, sempre. Sempre que o problema te der todo, algum e nenhum e pedir para concluir, você monta o diagrama. Aprendi a andar. Simples assim. Sempre que o problema te der todo, algum ou nenhum e pedir para concluir, eu monto o diagrama. Simbora. Se, olha aqui, vou sublinhar, hein? Agora, vamos botar em prática algo que nós ensinamos quando os nossos alunos vão fazer as questões, que é o método 250, tá? O que é o método 250? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. É isso mesmo. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, vamos lá. Se todo A é B e todo B é C, então, ó, me deu o todo e me deu o todo. E quer concluir, então quer concluir. Então, eu começo montando, ó. Todo A é B. Vou botar aqui ao lado para você entender. Todo A é B. Então, vamos lá. Todo A é B. O primeiro dentro do segundo. Então, o A dentro de quem? Do B. Depois ele fala, tudo B é C, ou seja, o primeiro dentro do segundo, ou seja, o B dentro do C. Aí é que tá. Muita gente não sabe disso quando tá aprendendo e acaba errando de bobeira. Todo B é C. O conjunto do B já existe. Então, eu aproveito ele. O B deve estar dentro do C. Então, o C fica por fora. Ok? Então, vamos lá. Todo A é B e todo B é C. Matou. Tá aí bonitinho, certinho. Show de bola? Aprendeu? De novo. Todo A é B. O A dentro do B. Todo B é C. O B dentro do C. Morreu. Ok? Agora, vamos ver qual é a resposta correta. Vamos lá? Letra A. Nenhum A é C. Tá errado. Não pode. Letra B. Todo A é C. Opa! Marca aí o V da vitória. E se bora! Fazer a próxima. Pegou aí? Aprendeu a andar? Vamos fazer outra. Show? Maravilha. Já aprendeu a andar e correr. Resolvi. Vamos lá. Próximo. Tem esses nomes estranhos aqui, essa. Mas a gente faz questão tranquilamente. Se liga. Vou te dar aqui algo muito bom agora, nesse momento. Todos os macerontes são torminadores. Alguns macerontes são momorrengos. Logo, eu estou enrolado com a língua nesse daí. Galera, não tem problema. Te deu o todo, te deu o algum e pediu para concluir. Vai montar o diagrama. Agora, olha só. Deixa eu te falar uma parada. Toda vez que você tiver o todo e o algum, você deve armar o diagrama desse jeito aqui. Por quê? Quando tem o todo e o algum, você tem dois casos sempre. Tem mais até, mas com esses dois você mata. Tá? Tem mais. Tem muito mais casos. Com esses dois, você consegue matar aí as questões. Primeiro caso. Vamos lá. Primeiro caso. Tem duas formas de montar. Por conta do algum. Ah, quais são essas duas? Eu vou te ensinar. Mas já vai na mente. Toda vez que tiver todo e algum, dois casos eu vou armar. Show? Repete. Toda vez que tiver todo e algum, dois casos eu vou armar. Todos os macerontes são torminodórios. Então, o má dentro do Thor. Acabou, cara. Não precisa ficar falando isso e travando língua. Entendeu a maldade? O inimigo quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. Na tua prova. O inimigo é o cara da banca. Ele bota esse nome estranho e você fica perdido. Então, o má dentro do Thor. Alguns macerontes são momorrengos. Só que o momorrengo tem que pegar um pouco dos macerontes. Então, o momorrengo, ele pode vir aqui e pegar um pouco. Correto ou não? Esse é o primeiro caso. Indo lá dentro e também ficando do lado de fora. Só que, por que tem dois casos e com esses dois casos? Tem, se eu não me engano, quatro casos. Mas com esses dois você mata as questões. Só uma questão ou outra que tu vai precisar de outro caso. Mas mata as questões com essa. Então, vamos lá. Todo, isso daqui a gente já viu, todo maceronte é Thor. Agora, quando ele fala, algum maceronte, alguns macerontes são momorrengos, galera. Momorrengo vai lá dentro e pode ficar do lado de fora. Só que o momorrengo também pode ficar todo do lado de dentro. Por quê? Em nenhum momento ele afirmou que tem momorrengo que não é a terminadora. Então, o momorrengo pode estar aqui dentro também. É um outro caso possível. Correto ou não? Pode acontecer do momorrengo também ser todo do Torminodoro, de ser todo do macerontes. Isso que eu te falei que tem três casos. Pode estar todo aqui dentro também. Tem vários casos. Mas com esses dois você mata. Tá legal? Tudo bem? Nós vamos ficar perdendo muito tempo. Esses dois aí são os necessários. Tá bom? Aí eu estou querendo... Se eu falar todos os casos, eu vou estar querendo me mostrar. Minha ideia é que você seja aprovado, aprenda. E saiba o que fazer. Então, vamos lá. De novo. Toda vez que tiver o todo e o algum, você precisa de dois casos. Todo maceronte é Torminodoro. Maceronte, momorrengo. Momorrengo pega um pouco no maceronte e fica do lado de fora. Ou fica todo aqui dentro. Show? É sempre assim. Agora, a resposta correta tem que dar certo nas duas. Vamos lá. Todos os momorrengos são Torminodoro. Todo momorrengo é Torminodoro. Não. Tá fora. Alguns momorrengos são pássaros. Porra, a questão não está nem falando de pássaro. Tá fora. Alguns Torminodoro são momorrengos. Alguns Torminodoro são momorrengos. Certíssimo. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Mas, Renato, só que o primeiro caso eu já mataria. Eu teria pensado no primeiro caso. Mas, você não está aqui para pensar no que pode dar errado. Você está aqui para pensar no que tem que dar certo. E o que dá certo é isso que eu te ensinei. Escutou? Escutou? De verdade? Então, anota. Vamos lá. Próxima. Próxima questão. Método dos 50. Para fixar o que eu acabei de ensinar. Sejam as afirmações. Todo policial é forte. Existem policiais altos. Considere que as duas são verdadeiras. Então, com certeza, vou montar o diagrama. O todo é a mesma coisa que o algum. Então, acabei de ensinar. Toda questão que dá o todo e o algum, eu preciso de dois casos. Já vai na maldade. Primeiro caso. Segundo caso. Não foi isso que a gente acabou de aprender? Toda questão que dá todo e algum, eu preciso de dois casos. Os primeiros e o segundo. Primeiro caso. Vamos lá. Todo policial é forte. O policial dentro de quê? Do forte. Existem policiais altos. Perdão. Existem policiais altos. Algum policial é alto. O policial já existe. Então, o alto vai lá dentro. Também fica do lado de fora. Tá legal? E aqui, qual é o segundo caso? Vai ficar o alto todo lá dentro, Renato. Isso aí, já pegou. Todo policial é forte. Correto? Vai ficar o alto todo lá dentro. Lembrando que, como policial, já falei na primeira questão. Se o conjunto já existe, você aproveita ele. Tudo bem? Pronto. Agora, a resposta tem que dar certo nos dois casos. Vamos lá? Todo policial alto não é forte. Ó. Todo policial alto não é forte. Tá errado. Ok? Todo policial forte é alto. Não. Porque tem essa galera do lado de fora. Existem policiais baixos e fracos. Tem nada falando de baixo e fracos. Tem que focar ali. Algum policial alto não é forte. Também não. É. Ó. Outra coisa importante, galera. Tá numa prova. Não é A, não é A B, não é C, não é D. Só pode ser A. Marca aí, nem faz. Nem olha. Mas vamos olhar, né? Algum policial forte é alto. Algum policial forte é alto. Certíssimo. Algum policial forte é alto. Gabarito, letra. É. Marca aí. Show de bola, né? Se embora, ah, chegamos ao fim, ah, mas fica feliz porque você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque você tá realmente comprometido com a sua aprovação. E parabéns pra você, sério mesmo, parabéns. Por quê? Porque muita gente para no meio do caminho, tá? E você quer aprender. E chegou até aqui e eu te prometi que eu tinha um convite. Qual é o convite? Em algum lugar aqui, epa, caiu, depois eu pego. Em algum lugar aqui tem o link do nosso curso. Você clica, nosso curso pro TJ de São Paulo. Você vai clicar nesse curso e vai assistir uma aula. Esse é o meu convite pra você assistir uma aula do próprio curso. Aqui eu te dei uma aula e você vai assistir uma aula do próprio curso. Você clica lá. Lá você vai ver tudo que nós oferecemos. Todos os casos de sucesso. Eita! Casos de sucesso. De pessoas que fizeram o curso e transformaram a sua vida através do método MPP. Todos os quatro bônus que nós colocamos lá pra você ser aprovado. E a preparação tem que ser com antecedência. Não adianta. Choro e bola? Você entende isso. Eu sei. Beleza? Então, te aguardo lá no nosso curso. E a mensagem que não pode faltar. Tá tudo caindo aqui. Vamos lá. Oportunidades não surgem. É você que as cria. Então, meu irmão. Não vai surgir. Você que cria. Você vê. Eu gosto muito. Oportunidades disfarçadas. A vida tá tudo dando errado. Tem uma oportunidade ali. Você vai criar. Choro e bola? Beleza? Lembra disso. Tamo junto. Toda segunda, 8 horas. Aulão pro TJ de São Paulo. Não perca. Valeu, galera. Um abraço. Semana que vem. Tamo de volta. Deixa aí no comentário se tu curtiu. Se é mais importante. Se você aprendeu. Se gerou valor pra você. E se você vai estar no primeiro passo de transformar a sua vida. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau.